O circuito de segurança de uma das casas captou o momento em que o carro preto desce pela rua Bernardo Saião, no cruzamento com a rua Umuarama, na Vila Jaiara, em Anápolis. Era para existir um sinal de pare ali, porém está apagado. Por isso, o carro preto não para e acerta em cheio o carro prata, que capota. Dentro, duas mulheres, mãe e filha. Nossa equipe chegou ao local logo depois da batida. Dizem que sempre ocorrem, pelo menos uma vez por dia, quase que sempre, ocorrem acidentes aqui neste cruzamento. Falta sinalização, não tem sinal de pare em nenhum ponto do cruzamento e aí acontecem esses acidentes. O morador viu tudo aqui. Rapaz, aqui é difícil passar um dia que não dá um, até dois acidentes no dia. Já houve até morte no local e as autoridades aqui não põem um pare, não põem nada. A mãe acompanhava a filha que ia para o trabalho. O cinto de segurança evitou o pior. A gente envia, nem envia. Nós envia, quando ouviu o carro, a gente envia, tentou desviar e foi capotando e bateu. Nem dá para prestar atenção muito no que é, foi rápido. Susto grande. É muito grande, né? Como não fica? Eu não vou levando roupa para a filha que está internada. E agora, essa aqui me chocou também. Outras imagens da mesma câmera de segurança comprovam o que dizem os moradores da região. Os acidentes são frequentes. Falta sinalização. Quando tinha sinalização, não tinha acidente todo dia, não? Não, não. Era muito raro. Agora, depois, tirou a sinalização e quase toda semana tem acidente. E agora, depois, tirou a sinalização. E agora, depois, tirou a sinalização.